Chefe bancada PUDD, deputado Antônio de Sá Benevides, afirma que a situação atual é o tempo para o deputado Sira e o Parlamento Nacional, Haxiasuk Malu, no Fosal Abamalu. Mas a situação agora exige o político Sira em consciência. A situação é o tempo que responde no ramos povo Niamatawén. O importante é o tempo que a gente tem que fazer, e 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 que a gente tem que fazer. Deputado PD, Mariano Assanami Sabino Moss, reforça o Comunão em Sira, tem que responder o urgente para o povo na preocupação, lá hoje foi culpa para o malu. A situação é o tempo que está com a situação. O povo vai para o Jambalá, e vai para o hospital Guidovaldares. O povo não vai para o fogo de era o currassicano. Nelolox, lábilo acontece. Também, a bancada democrática, a cara que foi a solução da situação ainda. A solução primeiro, é que, não é? Primeiro, isso tem que fazer a necessidade básica para a população que é afetada e para a população que é risco e agora dá o que é amulá e inclui estudantes, trabalhadores, na classe de serviço, 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 no deputado UDT, Francisco David Mons, sublinha, lá o sato forçalaba governo, maibê, no dar Timor-Oan, em Mahouto, precisa apoio malu e a situação difícil, né? Lita, recomendo a FATI, vai ter mauala em povo Timor-Larantoma, usa máscara na FATI, mantém o distanciamento social, se for possível, usamos luvas, a parola não pode ser com o sanitario, né? E em 1975, agora, nós estamos matando em Barak, o inimigo real, agora, invisível, mas o governo tem que ser optado no mecanismo, e aqui, então, o povo, lá, matam lá, bala, mais, nem frigorífico, nem queijo, nem queijo, nem queijo, nem queijo, nem queijo, mas a realidade é tudo, que o povo matam lá, agora. Impacto que se hudam no Animbot, nem que acontece, e a sábado calam, todo domingo, né? Hala comunidade Barak, Seihela, e a FATI, em Sira, Hanessan, Centro Formação do Mbosco, Ministério Finanças, Edifício Proteção Civil Caicoli, Liceu, Cruz Vermelha Timor-Leste, Infoordep, Igreja Bidau, Clínica Bairu Pt, Madre Salesiana Balidi, Rádio Serosa, Fátima Pereira, Elio Gayu, GMN.